Ou então hei de chorar por ti E é que vou assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de ver Como pode ter Deus Se quiser ser feliz Sabe na noite Não sou tão só Somente só É só contigo assim E sei dos teus erros Os meus e os teus Os teus e os meus Amores que não conheci Para servir Um passo atrás Quis-me capaz Dos erros de nascer Te disse inventar Teu sorriso foi Fui inventor Criei um paraíso Assim Algo me diz Que há mais amor aqui Lá fora só me li Eu já fui de cultura E eu já fui de cultura E somente o sol Somente o sol Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E se perder Vou tentar esquecer-me de ver Vou tentar esquecer-me de ver O conto até mesmo Se quiserem ser feliz Gostava Antes de continuar Que Hoje não está um dia Aliás não está uma noite Muito estrelada E eu queria Que vocês Chamassem a Primavera Conosco Com os vossos telemóveis E muito simples A plateia fica estrelada E nós ficamos muito agradecidos Realmente é um cenário fantástico Vamos pôr Os telemóveis A ceia dos estudos Para cima E vamos fazer a melhor Plateia de Portugal A mais estrelada A mais luminosa Senhor Tudo em paz No meu jardim Serei o chão E a água que a chuva Trai para te fazer Crescer em flor Então me vacou Meu amor assustou Que sábado à noite Não assustou Sol Somente o sol É sós contigo assim Não sou tão sol Somente o sol Hei de te amar Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E sem perder-te sorrir E sem perder-te sorrir Famitar e esquecer de beber-te sorrir E sem perder-te sorrir Famitar e esquecer de beber-te sorrir Mesmo assim Mesmo assim Quero ver-te sorrir E sem perder-te sorrir E sem perder-te sorrir Ou então hei de chorar por ti Ou então hei de chorar por ti Mesmo assim Quero ver-te sorrir E sem perder-te sorrir E sem perder-te sorrir Vou tentar esquecer-me de beber-te sorrir E sem perder-te sorrir E sem perder-te sorrir Sim E sem perder-te sorrir Obrigado.